Quase 20 para as 11 horas da manhã, a gente fala agora sobre a 123 Milhas, porque a gente por algumas semanas ficou falando sobre esse assunto e isso foi um pouquinho silenciado, mas não quer dizer que a investigação não esteja ocorrendo ainda. E veja só, a Polícia Civil de Minas Gerais está cumprindo 17 mandados de busca e apreensão contra o grupo econômico, do qual a 123 Milhas faz parte. A operação investiga crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Além da busca e apreensão em Belo Horizonte, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores das empresas e sócios que integram o grupo para ressarcir os consumidores lesados. A 123 Milhas é investigada, lembremos aqui, desde o ano passado, quando suspendeu a emissão de passagens, suspendeu também a emissão de pacotes da linha promocional previstos para o fim do ano. E depois daquilo, um tantão de gente ficou no prejuízo ou indo atrás do ressarcimento, porque muita gente compra pacote de viagem adiantado. E aí, quando acontece um problema desse, você tem que recalcular a rota da viagem.